A maior diferença entre uma criança e um adulto A Chloe, ela não consegue se alimentar sozinha Eu preciso, a pastora precisa preparar papinha e colocar na boquinha dela Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Ela vai chorar, 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 chorar Ela não vai conseguir abrir a geladeira, ela não vai conseguir ir no fogão Ela não vai conseguir ir no mercado, ela nunca vai conseguir se alimentar Será que você se alimenta espiritualmente sozinho? Ou você precisa que alguém fique te dando comidinha na boca? Se ninguém orar por você, você ora por você mesmo? Se ninguém lê a Bíblia para você, você lê para você mesmo? Tem gente que não se alimenta espiritualmente Ela faz jejum de oração Ela fica uma semana sem orar Ela já está até forte De tanto jejum que ela faz Jejum dos infernos, né? Porque só atrapalha Será que você come sozinho? Essa é a diferença entre o maduro e alguém que não é maduro Ela vem para a igreja, ela fica toda animada Ai que culto gostoso, que palavra Ai que louvor, que unção, os irmãos me abraçaram Ai que delícia Aí ela entra na segunda-feira, terça-feira E ela vai a semana inteira, ela não ora, ela não lê a Bíblia Ela não se alimenta espiritualmente Por quê? Porque ela é incapaz de se alimentar Porque ela é criança Você vai notar que você é espiritualmente maduro Quando você comer sozinho Será que você tem uma Bíblia? Que você lê ela todos os dias? Será que você tem o teu momento de oração? Será que você se encontra com Jesus todos os dias para orar no mesmo lugar? Tem uma constância? Ou você depende do culto? Depende que o pastor te prepare a comida? Será que você faz o teu devocional? Será que Deus vai ali e fala com você? Você sabia que Deus fala o tempo todo? É você que não ouve Deus fala o tempo todo Quantas vezes você abriu o teu ouvido para ouvir a voz de Deus? Quem está entendendo? Quer saber mais uma diferença entre o adulto e a criança? O adulto não somente come sozinho O adulto dá de comer a outras crianças Será que você está alimentando alguém espiritualmente? Será que você tem uma palavra de bênção para dar para alguém? Será que você sempre tem na ponta da língua uma palavra da Bíblia para dar para alguém? Uma palavra para evangelizar alguém? Uma palavra para animar um irmão? Tem gente que só veio hoje porque alguém te ligou Vamos para o culto Ah não sei, não sei, eu não estou bem não, estou bem Os crentes seis horas Você conhece os crentes seis horas? Seis horas lá por mim Ei, criança você precisa pegar no colo e levar É ou não é? Será que alguém tem que ficar insistindo Te ligando, te chamando Te pegando Passando na tua casa para te pegar Senão você não vai Quem é adulto espiritualmente Ela vai sozinha Ela come sozinha Ela dá comida para outros Se você não está nem dando para você de comer Como é que você vai alimentar outro? Está na hora de amadurecer Aí ela se pergunta Por que que Deus ainda não me deu aquela grande promessa que ele disse que ia me dar? Está aí, está explicado Deus não pode dar Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que enquanto o herdeiro é menino Nada se difere do escravo Vou repetir Enquanto o herdeiro é menino Nada se difere do escravo Tem gente aqui que é herdeiro Que já é filho de Deus Só que ainda é menino Então você não difere ainda do escravo Você não tem a herança Você não pode desfrutar A Bíblia vai dizer